E aí pescadores, é, devido aí ao longo tempo aí da pandemia do corona, não tenho ido pescar, mas, hoje, logo eu vou dar uma tentada aqui, no porto de Mato, aqui em Matsui, que é um portinho aqui onde pega bastante cá, mas, aqui é água limpinha, acho que tá bem limpo, aqui tem bastante peixinho, né, tem bastante ade, é, então encosta bastante cá, bebaro, ó, tem um bebarozinho aqui embaixo que tá a cana dos peixinhos, vamos ver, vamos tentar ir antes de cair, quem sabe ele dá uns arremessos aí, pra ver se ele, de repente, pega algum roubado também, vamos dar uma tentada aí, tá sentindo a gente pescando ali, aí a gente vai acompanhar aí na pescaria, vamos ver se ela traz sorte. Aqui é o material, que eu tô utilizando, Uma vara da Shimano Cefio SS 803 Molinista da Shimano Vanquish 2500 HGS Na linha de multifilamento Se eu não lembra a marca agora, mas é uma 0.8, um líder aí, se eu não me engano, de 16 libras e a isca que é o eguingo, chama de eguingo, que é como se fosse um camarão, Esse aqui, esse aqui é da Duel, tem umas perninhas de silicone, né, tem essas sarame aqui, que é onde a Ulan se enrosca, né, na hora que ela vem pegar a isca aqui, Essa aqui, se eu não me engano, é uma de 3.0, mas é 3 gramas, 3.0 dá umas 14 gramas, tem algumas isca aqui, Essa é da Daiwa, essa é uma Daiwa Esmeralda, 3.0, também com guiso dentro, Essas aqui também é da mesma marca daquela lá, sem guiso, ela tá bem judiada já, às vezes a Lula pega e ela morde, né, ela passa os dentes dela, Ela tem tipo um dente, como se fosse um bico de papagaio, ou então às vezes bate na pedra, né, então ele vai machucando a isca. Tem essas aqui, são as mais comuns, essa é uma 2.5, Essa aqui também é uma da Yamashita, uma 3.0, Tem outro da Duel aqui dentro, tem várias da Duel e da Daiwa, né, São as que mais, pra mim, acho que tem mais ao resultado. Essa aqui também é da Duel, patinha de silicone, é uma caminhão roxa, bem chamativa. Modo de trabalhar a isca, a gente arremessa ela, pra frente ali, Espera a isca afundar. Espera um tempo, parece que pode afundar. A água é bem limpa aqui, tem bastante peixinho no fundo. Os peixes, por aí onde as Lulas vêm aqui, pra comer os peixinhos. Ali tem bastante gente pescando, estilo de Lula, aquele ali, onde faz aquele movimento de ficar dando tranco pra cima, e ao mesmo tempo recolhendo, que é pra fazer a isca trabalhar como se fosse um camarão. Olha o robalo aqui, ó. Olha o robalo aqui embaixo, ó. Vamos soltar a isquinha ali pra ver. É, não quer comer não. É um belo robalinho já. Não, não quer comer. Check. Vamos continuar trabalhando a isca da Lula, né? A gente praticamente já chegou no fundo. Aí a gente vem trabalhando, dando esses trancos. Que é pra trabalhar como se fosse um camarão, né? Geralmente deixa um pouco a frição solta. Pra poder ajudar no trabalho do camarão, do higuingo no caso, não do camarão. Geralmente você dá aí um de três a cinco, seis toques de ivara, esse chacuri que o pessoal fala, né? E espera afundar. As vezes dá pra sentir quando a Lula pega a isca. Que ela pega, agarra a isca e geralmente ela puxa um pouco. Ou você vai sentir que ela mordeu o higuinho. Que ela tem tipo um bico, né? Dentro da Lula. Geralmente eu estico um pouco a linha antes de fazer o chacuri, dou uma puxadinha pra trás aqui pra ver se tem algum peso. De repente a Lula mordeu e não conseguiu ver. Quando a água é limpa assim, muitas vezes a gente vê as Lula. Quando elas encostam. A gente consegue ver. Como a água tá limpa, quando eu estiver perto da volta pra vocês verem como é isso que eu trabalho lá. Dentro da água. Agora dá pra ver que é isso que já tá chegando bem perto. Ali eu vou dar um toque mais curto. Olha ali ó. É isso que já tá ali. Então praticamente é isso que eu trabalho desse jeito. Agora é como se fosse um camarãozinho. É esse movimento que ele tem que fazer dentro da água. É um peixe ali ó. É isso aí. Vamos jogar aí e ver se sai alguma coisa. É isso. Como que eu vou saber? Como que eu vou saber? É isso não dá pra saber. Aqui o bicho. Então vamos colocar. Vamos ver comigo. Vamos ver com a água. Vamos ver com a água. Vamos ver com a água. Agora vamos ver com a água. Vamos ver com a água. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.